Retificação do nome civil de pessoas trans é o tema do nosso bate-papo de hoje e eu tô conversando aqui hoje com Dani Nunes. Dani, existe alguma orientação que você daria, alguma dica para quem hoje tá nesse processo e tá querendo começar esse processo de retificação? Sim, eu acredito que seja fundamental essas pessoas terem apoio da sua rede de afeto. Nós sabemos que muitas e muitos de nós não tem uma família, né? Para apoiá-los. Então, muitas de nós e muitos de nós contam com amigos, né? Com pessoas que a vida trouxe. Então, é sempre estar ao lado dessas pessoas para que faça com que acreditem nessa possibilidade, porque eu já tive conhecimento de pessoas que ficaram com medo de sofrerem violência, de serem maltratadas e postergaram muito até chegar nesses lugares. Então, lembrando que esses lugares que ofertam essa possibilidade, né? Esses mutirões, como anteriormente eu disse, né? A Fiocruz, o Instituto pela Vida e até a Defensoria, né? A Defensoria, né? O Nunes Diversos, são lugares que acolhem a pauta. Então, mesmo que se as pessoas se sentirem inseguras, né? Busquem ir com uma pessoa, né? Da sua confiança, da sua rede de afeto, para conseguir realizar esse ato, né? Que é importantíssimo para os nossos dia a dia, né? É o nosso direito, né? Ser reconhecida enquanto gente. Então, o nome, ele tem essa importância, né? De nos dar dignidade, de trazer o respeito, mesmo que em algumas circunstâncias as pessoas, elas insistam em reproduzir a transfobia, mas isso não pode ser visto como regra, tem que ser visto cada vez mais como uma exceção. E também procurem os seus direitos, né? Se acontecer algum tipo de violência, mesmo com os documentos retificados, é importante a gente denunciar para que não aconteça com outras pessoas. Agora, há possibilidade, você sabe, de casos que o cartório recusou não querer fazer a retificação? Então, eu acredito que isso deva acontecer constantemente, ainda mais em lugares que não, que têm a característica interiorana, né? Que são lugares mais conservadores. Por exemplo, eu estive em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, e em alguns lugares lá, em Belo Horizonte mesmo, não sei se agora já mudou, não tem a gratuidade, né? Assim, a declaração para que pessoas trans, né? transgêneros, consigam a gratuidade nesse processo. Então, fica até mais difícil também você ter esse documento quando se trata de um lugar conservador, onde as pessoas, elas não negam o seu ódio. Então, eu acredito que cartório, né? Dependendo do lugar que esteja, por ser um lugar também de privilégio, né? Onde pessoas que têm a necessidade de tirar certidões negativas, né? Possam reproduzir também tanto os funcionários quanto as pessoas que estão no ambiente para tirar essas certidões. Por exemplo, outro dia, uma conhecida minha falou que ao ser abordada por uma pessoa trans, que a pediu informação, a menina estava com medo de pedir informação, né? Então, para você ver o quanto os nossos corpos são marginalizados durante o dia e que não é fácil também transitar entre os espaços, os espaços, né? Eu, por exemplo, tenho uma vantagem que é a passabilidade. Mas quem não tem essa passabilidade, né? Essa feminilidade em excesso, será que tem o mesmo tratamento que eu tenho nos lugares? Então, eu acredito que a gente precisa fazer essas reflexões porque as pessoas que estão ao nosso lado, né? Os aliados precisam também sair desse lugar de privilégio cis e acompanhar, nos acompanhar nesses lugares para que a gente também tenha acesso com segurança. Não adianta ter só acesso. Precisamos também estar nesses lugares e nos sentirmos seguros, né? Agora, caso aconteça a negação de um cartório, a orientação é denunciar, né? É procurar ajuda nas instituições que defendem, né? Como, por exemplo, a ANTRA, né? Algumas instituições voltadas... É o próprio Pela Vida também, que tem o apoio jurídico, no Diversos também, né? A Defensoria, tem o Telefone da Defensoria, alguns disques também de direitos humanos. O importante é denunciar, até para que o estabelecimento seja responsabilizado e aprenda a tratar e a respeitar a população trans. Você sabe me dizer, Dani, se uma criança e um adolescente trans pode retificar o nome? Podem, mas sempre com o consentimento dos pais. Com os pais, aham. Isso. Mas é possível, então, né? Uma adolescente, uma criança trans... Inclusive, teve um mutirão, se não me engano, da Fiocruz, que tinham crianças retificando o nome. Então, só para a gente explicar para quem está nos assistindo, a diferença do nome social e do nome retificado, né? O nome social seria como, por exemplo, a Anitta, que usa Anitta. Isso, exato. Então, o nome social, qual é a problemática dele? Eu vou numa unidade básica de saúde e aí eu preciso apresentar o meu documento. O meu RG vai estar lá escrito se eu não tivesse alterado um nome. E nós temos a possibilidade também de registrar o nome social, só que o nome social no documento vem depois, não vem antes. Então, na hora de preencher, na hora de chamar, vai chamar pelo nome que está na frente. Então, o nome social foi uma evolução enorme, mas em muitos lugares acontecia esse problema de que não era lido, porque liam o primeiro nome, até também porque foi-se condicionado a ler a primeira coisa que vem dentro de um documento. Então, falta também capacitação para que essas pessoas que trabalham com o público, prestadores de serviço, tenham a delicadeza, a sensibilidade em saber perguntar se a pessoa quer ou não ter o nome social no registro. Eu, por exemplo, se eu quiser usar o meu nome social Dani Nunes, eu posso exigir, embora o meu nome de registro seja Danielio, eu posso, é um direito. Então, não necessariamente o nome social é só para pessoas trans, entendeu? Sim, mas tem artistas, os artistas que trocam de nome, seria o nome social, é um nome como ele se apresenta, mas não é um nome de registro. Exatamente. Aí, outra pergunta também que muitas pessoas têm dúvidas e muita gente acredita que precisa disso. Não precisa fazer uma cirurgia, não precisa para poder ter o direito de ter o nome social, né? Não, não precisa. E falando em cirurgia, qual o nome dessa cirurgia? É que eu estou com medo de falar errado. Qual é o nome? Redesignação sexual. Resignação sexual. Isso, cirurgia de redesignação sexual. A cirurgia foi até bom e importante você tocar nesse assunto, porque não necessariamente uma pessoa é trans se se operar, né? Então, a transexualidade é uma identidade que independe de intervenções cirúrgicas. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma intervenção cirúrgica. Então, eu me leio, né? Sou para a sociedade uma mulher trans. E tive todos os meus direitos assegurados quando eu consegui fazer a retificação dos meus registros, quando eu fui na Receita Federal também trocar o número do meu CPF, dentre outras coisas que a certidão possibilita quando é retificada. E é importante também trazer que hoje as pessoas que podem e querem alterar o seu nome podem alterar também o sexo ali, né? Geralmente tem menino, masculino, né? Isso não é automático quando você faz a retificação do nome? Não é automático já a mudança do gênero na documentação? Deveria ser. Não é? Você tem que entrar com outro processo? Seria isso? Não, assim, já aconteceu também casos de mudarem só o nome, mas não mudaram o sexo. Oh, meu Deus do céu. Para você ver, né? E aí, hoje também, né? Eu vou até pedir desculpas porque talvez o termo utilizado lá não seja sexo, seja outro. Porque hoje tem a possibilidade também de você constar na sua certidão, ser não binário. Então, também tem essa possibilidade. Ah, então você pode ser gênero masculino, feminino, pode ser não binário também. Isso. Isso pode vir na documentação. Pode. E aí você me salvou, porque é o gênero que está lá, né? E por que é importante também falar nesse detalhe? Existem alguns nomes que servem tanto para gênero feminino quanto para masculino. Então, se não deixar negritado lá, né? Se não deixar esclarecido qual é o gênero que a pessoa se identifica, pode haver, sim, esse erro. Meu Deus! Essa é uma coisa que cansa, né? O óbvio ser ignorado, né? O óbvio, né? Porque se você está mudando o seu nome, o gênero tem que vir automaticamente e ser mudado, né? Não precisaria... Mas até para quem estudou muito, a dificuldade de ler o óbvio é mais comum do que a gente pensa. Porque a gente pensa, né? O senso comum acredita que só pessoas sem conhecimento acabam desrespeitando pessoas trans. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente aí, graúda, que estudou a Bessa, com doutorado, que faz questão de desrespeitar os nossos corpos. Então, entre aspas, a ignorância não é uma qualidade somente de um setor, não. Ela se encontra em vários lugares. Exatamente. Dani, muitíssimo obrigado pela tua participação. Infelizmente, chegamos ao final. Mas eu acho que foi bastante esclarecedor. Acho que muita gente hoje pode entender melhor como funciona, inclusive até as dificuldades. Espero que esse programa sirva também para poder derrubar preconceitos, para naturalizar o que é natural. E é isso. Muito obrigado pela participação de hoje. Ah, eu que agradeço, Ricardo. Agradeço todo o pessoal da TV Alerj. E me coloco à disposição sempre que vocês quiserem me chamar. E para outros temas também, como eu falei no nosso último encontro, que a gente não é só uma pauta. A gente está na periferia, a gente sabe o preço da cenoura, a gente sabe quanto o transporte público não é confortável. Enfim, outras questões também inerentes à nossa sociedade. Então, mais uma vez, agradeço e até breve. Ok, maravilha. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.